E o Nozi Academia fez ontem a apresentação do novo brand e do novo portal que pretende cumprir a meta do núcleo de aproximar-se ainda mais da comunidade, da diáspora e de entidades internacionais. Um evento para também anunciar a participação de mais 45 jovens estagiários que durante seis meses vão adquirir mais conhecimentos nesta que é a 15ª edição do programa de estágios profissionais. O Nozi Academia tem se inclinado na preparação de jovens para melhor inserção no mercado de trabalho e para o empreendedorismo. São agora mais 45 licenciados que vão participar no estágio no Nozi Academia. No nosso novo portal o estagiário faz o acompanhamento até o fim, até a sua seleção. Então, pelo menos assim fica mais automático essa questão da candidatura. E também para as empresas, a grande novidade que trouxemos para as empresas é que as empresas podem, através do portal, verem o leque de estagiários, alumni, que passaram pelo Nozi Academia no sentido de, se tiver a necessidade de fazer alguma contratação, conseguem o ver, acompanhar também as atualizações dos perfis que passaram no Nozi Academia. O portal, agora apresentado pela Academia, soma imensas vantagens. Isto segundo assegurou a administradora executiva do Nozi. Empresa privada que queira fazer parte ou trazer projetos que não conseguem desenvolver nas suas empresas, podem fazer a candidatura online e assim conseguem inscrever-se para que possamos alocar estagiários da nossa Academia nas suas empresas, nos seus projetos. Com este portal, tudo fica mais transparente. Uma outra funcionalidade ainda vai beneficiar as empresas privadas. Esta 15ª edição é uma edição muito especial para nós, porque vamos ter, temos estagiários que vêm da Guiné-Bissau, que vêm participar do nosso programa, vêm do Instituto da Segurança Social da Guiné-Bissau. Vão estar aqui presentes connosco durante esses seis meses, dois estagiários. Isso também visa-nos cumprir com o nosso objetivo de estar mais próximo também com a nossa comunidade, a diáspora e entidades também internacionais. A administradora do Nozi assegura que ainda não se atingiu o objetivo em termos de taxa de empregabilidade, já que neste momento somam os 80%. Garante que o trabalho está sendo feito com uma meta de se atingir uma taxa de 90%. O programa de estágio profissional Nozi Academia foi implementado em 2018, vai na sua 15ª edição e já recebeu mais de 2.500 candidaturas, tendo beneficiado 467 jovens.